Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Dois ou três, Renato? Foram dois, Marcelo. Fortaleza, lá na segunda rodada, porque o Fortaleza disputou a Copa do Nordeste e passou de fase, né? Ou seja, o Fortaleza vai ter pelo menos mais uma data que ele vai se ausentar no Campeonato Brasileiro. Aí teve o jogo adiado contra o Grêmio, que seria no domingo passado, em Porto Alegre. E agora esse jogo de final de semana agora, que seria contra o Cuiabá pela... O Cuiabá vai jogar pela Copa Verde. Isso seria o cenário ideal, pegar o Cuiabá em casa esse final de semana. Cuiabá tá zerado, né? Em pontos, não gol de ninguém. Foram quatro derrotas consecutivas. A boa notícia pro torcedor do Criciúma é o seguinte, Marcelo. Qualquer que seja os resultados da rodada, o Criciúma não entra na zona do rebaixamento e terá três jogos a menos que a maioria dos seus adversários. Você pode dizer, Renato, mas e se o Vasco ganhar e o Fluminense ganhar? Ou o Fluminense pontuar e o Vasco ganhar? Mesmo assim, como Juventude não joga e nos critérios de desempate, o Criciúma leva vantagem em relação ao Juventude, então mesmo que o Corinthians pontue, o Fluminense pontue, o Vasco pontua e passe, o Juventude de qualquer maneira ficaria atrás do Criciúma. Mas é uma situação preocupante, viu, Marcelo? Porque daqui a pouco esses jogos terão que ser repostos. Nós vamos fechar hoje, hoje não, desculpe, amanhã, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e o Criciúma tem três jogos na tabela. Então é uma situação que ali na frente essa conta vai vir. É claro que o fato de você ficar 20 dias sem jogar, como o Criciúma vai ficar até o dia 19, o último jogo do Criciúma foi contra o Bahia no mês passado, na Copa do Brasil, e te ajuda porque recuperou jogadores e tudo mais. Mas daqui a pouco você vai ter que pagar essa conta. e é claro que eu vou falar que é uma brincadeira, viu, Marcelo? Mas os torcedores mais otimistas do Tigre estão dizendo o seguinte, olha, cinco pontos, dois jogos atrasados. Se o Criciúma tivesse jogado esses dois jogos, tivesse vencido, teria 11, seria líder do campeonato. Mas é claro que é uma brincadeira do torcedor, meu caro. Tá certo, Renato. Chegou mais uma mensagem que é referente ao Havaí, a situação da agressão, né? Não podemos aceitar agressões, mas a diretoria inteira deveria pedir demissão. Em uns 60 anos de idade, sempre acompanhando o Havaí, nunca viu uma diretoria tão ruim, tão incompetente. A opinião, claro, do nosso torcedor, do nosso telespectador, melhor dizendo, do bairro João Paulo, Carlos Costa, a Amila Costa, que é muito famosa lá. Será que é parente do Fábio, Fábio? Seu Carlos Costa? Bairro João Paulo, Figueirense, Aparecidense, Figueira 2, Aparecidense 0, um bom começo do Alvinegro aí na Série C, né, Fábio? Ah, com certeza, né? O Figueirense em três jogos tem sete pontos e ganhou os dois jogos dentro do estádio Orlando Scarpelli. Eu acho que isso é muito importante, o fator casa, né? Ele é preponderante para o Figueirense conquistar a sua classificação. Ah, mas é, ano passado não aconteceu isso, ano passado o Figueirense perdeu para o Amazonas, o Figueirense perdeu para o Pouso Alegre, lembrando que o estadual, esse ano, o Figueirense foi eliminado em casa para o Barra. Então, dois jogos dentro do estádio, se o Figueirense, ah, mas não foi brilhante? Não, o caminho é muito longo, aqui ninguém está dizendo que o Figueirense é o novo Real Madrid, não, ninguém está falando nada disso, mas é um começo realmente muito promissor. Dois jogos, duas vitórias, dois jogos difíceis, complicados, aquele empate lá que o Figueirense poderia ter vencido, aquele golzinho no final. O Figueirense tem sete pontos, ano passado, nessa mesma situação, tinha quatro. Lembrando que o Figueirense tem sete, precisa de trinta para se classificar para o quadrangular. Mas dito isto, vamos fazer um recorte do jogo. Jogo difícil, jogo muito complicado no primeiro tempo, o time do Aparecidense com alguns bons jogadores do meio para frente, mas fazendo uma marcação muito forte. Mesmo assim, o Figueirense teve ali chance, acabou desperdiçando. E no segundo tempo, vejam o que é a ironia, o que é o futebol? Quando o time visitante se jogou para cima, que era para tentar definir o jogo, o Juan Renato fez uma grande defesa, aquilo incentivou, aquilo fez o estádio se levantar e apoiar a equipe. E aí o ataque passou a funcionar. O Pato com duas assistências, o Alisson vivendo uma fase sensacional e o Cristian Renato fazendo 2x0. Mesmo assim, o Figueirense não parou não, porque geralmente para, começa a administrar. O Figueirense foi para cima, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4. Eu repito, muita coisa para ajustar. Todo jogo de Série C é um campeonato muito difícil, muito complicado. Mas eu não vou esconder aqui do telespectador que o início do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série C, ele é promissor. É um time muito bem equilibrado entre os setores, João Busse sabe o que tem na mão e está trabalhando. E só para fechar, bem rapidinho, é o Johnny, o Jefinho e o Danilo, que foram contratados para reforçar o time para a Série C, ainda não entraram em campo. Então, é uma boa dor de cabeça que tem o treinador para resolver daqui para frente na sequência da competição. Legal, Fábio. Na Série D, a rodada passada, eram catarinenses contra Gaúcho, ela foi adiada, vai ser transferida, mas esse final de semana a bola rola sim para os catarinenses na quarta divisão nacional. E hoje, a partida às 5h30 da tarde, tem encontro de catarinenses na quarta divisão. Ercille Luz e Concórdia se enfrentam em jogo válido pela terceira rodada. A partida vai ser no estádio Aníbal Torres Costa em Tubarão. Caso o Galo do Oeste vença, ele assume a liderança do grupo A8. Já se o Leão do Sul ganhar, chega a 4 pontos, empatando com o Galo. O Barra joga só amanhã. Também pela terceira rodada, o pescador encara o FC Cascavel no estádio Gigantão das Avenidas em Itajaí. A bola vai rolar a partir das 4h da tarde. A equipe de Balneário Camboriú está na quarta colocação com 1 ponto e pode assumir a liderança caso vença e tenha uma derrota do Concórdia. Legal demais, saiu a convocação da seleção brasileira do técnico Doreval Júnior para a Copa América dos Estados Unidos que vai acontecer de 20 de julho até 14 de julho. São 4 grupos, grupo do Brasil, tem Brasil, Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Goleiros Alisson do Liverpool, o Bento do Atlético Paranaense e também o Ederson do Manchester City. Depois tem os defensores Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona da Espanha, tem o Guilherme Arana que é do Atlético Mineiro, botaram a bandeira do Rio Grande do Sul ali, gostei, o Endel passou ali, o Beraldo do Paris Saint-Germain, o Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães, Arsenal, o Marquinhos do Paris Saint-Germain, zagueiros, né? E tem os meio-campistas, volantes e meias, o Andreas é do Fulham, o Bruno Guimarães do Newcastle, United, Douglas Luiz do Aston Villa, o João Gomes do Wolverhampton, igual da Inglaterra em peso, em West Ham o Lucas Paquetá apareceu ali também, os atacantes o Hendrik do Palmeiras, tem mais, Ivanilson do Porto, o Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, o Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona, eita, Savinha, está sorriso, o Vini Júnior do Real Madrid, essa é a lista dos convocados, vamos fazer rapidinho, se for rapidinho, dá tempo, pedi para botar o mapinha aí que a nossa produção fez, que o Ian Céu fez para a gente, pedi primeiro para o Fábio rapidinho para ele dizer, quem que ele escolheria em cada posição, pode colocar na tela, daí eu vou para o Fábio, vou para o Renato, vou para a Drica, Fábio deve ter que botar no telão, senão a gente não consegue pedir para o Carlos botar no telão um pouquinho maior, mas está ali os goleiros, o Bento, o Alisson e o Ederson, o que você fica? Ederson. Lateral esquerda lá em cima, o Wendel ou o Arana? Arana e Danilo na direita. Dupla de zaga, tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, Eder Militão e Beraldo. Magalhães e Militão. Legal. Direita com Danilo e Ancouto. Guimarães e o Andrés Pereira. Tá. Ali tem os volantes, ali João Gomes, tem o Guimarães, o Douglas Luiz. Douglas Luiz, é. O Douglas Luiz e Guimarães, eu colocaria. Tem o Paquetáio. Aí fica Paquetáio e o Andrés Pereira, eu colocaria. Agora? Agora, eu queria ver jogar junto o Hendrick e o Vini Júnior. Legal. Pegava o Hendrick, que vai mais ali no meio. O Vini está mais pela esquerda. Sobre a convocação, o Dorival Júnior tem todo o crédito, né? Pô, o cara ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha, tem crédito. Duas surpresas aí que estão nessa convocação. O Ivanilson do Porto e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Como surpresa. E as ausências, né? Que é o Casemiro e o Charlson, que voltou a jogar bem pelo Tottenham, né? E não foram convocados. E Neymar, claro, ainda não está em fase de convocação. Deixa eu perguntar para o Renato Semensat. Essa lista aí, Renato, está aparecendo na tela. Você mudaria alguma coisa? Qual é a tua preferência dos 11 para saírem de titulares? Rapaz, não tem muito o que fazer diferente, não, né? Dois nomes aí chamam a atenção. O Ivanilson está jogando no Porto, mas com todo respeito ao Campeonato Português. É um campeonato de três times, né? Mas ele vem fazendo um grande campeonato português. Merece, recebe a oportunidade. E o Savinho, Savinho, que pouca gente conhece no Brasil, né? Jogador do Grupo City. Está lá na Espanha. Fez um belo campeonato espanhol. Está fazendo, né? São os jogadores que mais chamam a atenção. Mas o que me chama a atenção aí, Marcelo, é que aquele discurso inicial do Dorival Júnior de chamar jogadores que atuam no Brasil, a seleção com a cara do Brasil, aquela coisa toda que a gente conhece quando muda a comissão técnica, bastou essa convocação para a gente ver que não é bem assim, né? Afinal de contas, tem só três jogadores aí que atuam no futebol brasileiro. E um deles é o Bento, que é terceiro goleiro dessa seleção aí. Então, mudou bastante da primeira convocação para essa de agora. Legal. Drica e Rangel, se for rapidinho, dá tempo. Drica, alguma coisa que chamou a atenção aí, positivamente, negativamente, sobre essa convocação de Dorival? É, eu acho que positivamente e talvez surpresa, né? O Arana, mas é um jogador que está jogando muito bem, né? Pelo Atlético Mineiro e é apenas um dos três que atuam no Brasil. E negativamente, eu acho que talvez caberia aí o Casemiro nessa lista. A gente sabe como ele rende no Brasil. Eu vou deixar para passar aí para o Rangel, porque como eu não estou vendo o mapa, não vou montar os meus 11. Na semana que vem, eu trago aqui os meus 11 já anotadinho. Vou deixar para o Rangel passar os 11 dele. Legal. Rangel, a gente tem que ir para o break, pagar esse último break, mas rapidinho dá tempo sim. O que te chamou a atenção? Quais seriam os teus 11 aí? Ah, é um desenho parecido com o do Fábio, mas rapidinho para falar, tem possibilidade de aumentar o número de convocados, né? Espero que isso aconteça, porque o Casemiro e o Richardson fazem falta. Tá certo. Vamos para o intervalo, a gente volta com as considerações finais e a hora do abraço à lista do Fábio hoje. Será que você está na lista? Espera aí que você vai saber já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.